Música Música É preciso a chuva para floreir Música Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E trocando em frente Música Como um velho boiadeiro Levando a boiada Por todos os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Música Conhecer as mãos E as manhas O sabor das massas E das maçã Música É preciso amor Para poder dançar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo Um dia Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser capaz E ser feliz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder dançar É preciso paz Para poder sorrir É preciso chuva Para flore Música Quando devagar O que já te depressa Eleva esse sumir O que já chorei demais Música Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Obrigada